o rio está cheio aqui nós estamos em Souza o rio está cheio caindo umas garoas de água choveu bastante bem fraquinha mas choveu esse outro lado Souza, Cidade de Souza Marlene não sai do ato a Marlene meu deus Marlene se guarda chuva o que? o que? o que? o que? o que? o que? aqui o rio está bonito aqui o rio está bonito aqui o rio está bonito o 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL